Oi gente, tudo bem? A receita de hoje é torta de atum de liquidificador fácil e deliciosa. Essa torta, gente, é super simples de preparar e ela fica uma delícia para você servir aí de lanche da manhã ou da tarde. Vale a pena conferir essa receita. Primeiro eu vou mostrar para vocês os ingredientes do recheio dessa torta. Eu vou usar duas latas de atum que eu já dei uma escorrida. Meia lata de ervilha e meia lata de milho. Se vocês quiserem usar uma inteira de cada, tudo bem. Aqui eu devo ter umas 10 azeitonas cortadas. Uma cebola média bem picadinha. Um tomate médio picado. Sal a gosto. Pimenta do reino a gosto. E azeite. Vamos preparar agora o recheio e deixar reservado para a gente preparar a massa. Gente, preparar o recheio é super simples. É só colocar aqui, ó, num bowl, todos esses ingredientes e misturar. O sal eu vou colocar só uma pitadinha de sal. Vou moer aqui uma pimentinha do reino. E o atum, gente, como eu falei para vocês, eu tenho uma escorrida nele, viu? Já está mais sequinho. Vou colocar um fiozinho de azeite. Não precisa ser muito. E é só misturar, gente. E esse recheio, ó, já está prontinho. Olha só. Misturei muito bem. Vou deixar reservados. E vamos preparar a massa. Gente, agora eu vou falar para vocês os ingredientes da massa, que é toda feita no liquidificador. Vamos precisar de três ovos inteiros. Uma colher de sopa de fermento em pó químico. Uma pitada de sal. Duas xícaras de farinha de trigo. Uma xícara de óleo. E duas xícaras de leite. E aí, gente, é só colocar todos esses ingredientes para bater no liquidificador por uns três a quatro minutos. Enquanto a gente vai preparando aqui a massa, já pode colocar aí o forno pré-aquecer a 200 graus. Bom, gente, então aqui no liquidificador eu já vou colocar tudo, né? Como eu falei para vocês. Não precisa de uma ordem aí. É só colocar tudo de uma vez e colocar para bater. Ah, com exceção do fermento em pó. Que eu só vou colocar por último depois que eu bater muito bem esses ingredientes. Esqueci de falar isso. Olha só, coloquei quase todos menos, né? O fermento em pó. E aí, gente, eu vou tampar aqui, ó. E vou deixar batendo de três a quatro minutos. Olha só, bati aqui, então, uns três a quatro minutos. Agora eu venho aqui, ó, com o fermento em pó e coloco. E só coloco para bater novamente, só para misturar, tá bom? Não precisa ficar batendo muito dessa vez, não. Prontinho. Aí, gente, agora eu já untei e enfarinhei aqui uma travessa que pode ir ao forno. E agora vamos fazer o seguinte, super fácil. Vou colocar mais ou menos, né, a metade da massa aqui no fundo da travessa. Não precisa ser exato. Espalha direitinho aqui, ó. E aí, gente, agora a gente vem com o nosso recheio maravilhoso, que já estava reservado ali. E espalha muito bem aqui por toda a travessa em cima desse recheio, da massa, tá bom? Olha só, gente, espalhei direitinho aqui o recheio. Deixa tudo certinho, né, para quando a gente for cortar um pedaço não estar mais recheado do que o outro. E aí a gente vem agora com o restante da massa para cobrir o recheio. Mas assim, gente, se ele não ficar totalmente coberto, não tem problema, viu? Olha, agora que eu terminei de colocar aqui o restante da massa, espalha, tenta cobrir todo o recheio, mas aquilo que eu falei para vocês. De repente, vocês colocaram mais a massa na parte de baixo e ficou pouco para colocar aqui em cima, e se não conseguir tampar direito, não tem problema. E aí, gente, agora eu vou levar para o forno, que já está pré-aquecido a 200 graus, de 40 minutos a 1 hora. Olha, depende muito do forno aí de vocês, né, de cada forno. E aí, quando ela estiver bem coradinha na parte de cima, vocês podem fazer o teste do palito, e quando estiver bem assadinha, já estará pronta. E eu volto para mostrar ela já prontinha para vocês. Olha só que maravilhosa que fica essa torta, gente. Olha isso. Olha só como ela cresceu. Está muito quente. Eu vou cortar agora um pedaço para vocês verem como ela fica recheada. Gente, cortei aqui um pedaço para vocês verem. Olha isso, gente. Olha essa torta. Olha esse recheio. Que maravilhosa. Gente, vale super a pena fazer. É uma torta super simples e fácil de preparar, e ela fica realmente maravilhosa. Super recheada. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita de hoje. Compartilhe aí com seus amigos. Deixe seu like nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.